No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 3, está escrito Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa E como exultam quando repartem os despojos Nós vamos agora, nesse momento, nos preparar para a oração da manhã E vamos orar para que o Senhor Jesus abençoe o seu dia Para que o Senhor Jesus derrame todas as bênçãos sobre você e sobre a sua família Mas antes, eu quero desejar o meu bom dia para você Que acompanha as nossas orações aqui diariamente Que Deus abençoe você Quero também convidar você que não é um inscrito ou uma inscrita A se inscrever aqui no nosso canal Para isso, é só clicar no botão abaixo Inscrever-se Ou aqui do lado direito do vídeo, estando aparecendo Assinar canal O nosso canal tem sido uma grande bênção Para aqueles que são inscritos Também peço para você acionar o sininho Para ser avisado, para ser avisada Quando colocarmos aqui novas orações Também, você que acompanha o nosso canal e se sente bem Deixe o seu like, o seu gostei Porque isso ajuda a levar as orações para outras pessoas Vamos agora orar Vamos agora pedir a bênção de Deus para esse dia Fique comigo aqui até o final da oração O que é o nosso canal? Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus que nesse momento Nós nos colocamos diante da Tua presença Nessa manhã nós estamos aqui Buscando o Senhor Buscando o Teu poder Buscando o Teu Espírito, meu Pai Porque sabemos que sem o Senhor Nós não somos nada Sabemos que precisamos da Tua bênção Precisamos da Tua direção Precisamos do Teu Espírito Para nos conduzir Durante esse dia Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus O Senhor venha abrir todas as portas Neste dia Que o Senhor venha estar com essa pessoa Que tem mandado seus currículos Que tem procurado emprego Que tem batido em portas Procurando trabalho, Senhor Que o Senhor venha estar com essa pessoa Que daqui a pouco estará saindo de casa Para visitar alguém Um parente Ir no hospital Ou viajar Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos Nesse dia E venha, meu Deus Dirigir A vida dessa pessoa Venha afastar dos caminhos dela Todas as armadilhas Todo o mal Toda a praga E toda a maldição A Tua palavra diz Que o Senhor É aquele que nos aumenta A alegria O Senhor é aquele que quebra O jugo Que nos faz sofrer Então venha nesse dia Trazer alegria Para o coração dessa pessoa Venha nesse dia Trazer alegria Para o coração deste homem Para o coração desta mulher Que tem andado triste Venha, meu Deus Venha, meu Deus Visitar aquele familiar Que está na prisão Ou que está internado Ou que está se tratando Aonde estiver o familiar dessa pessoa Que ele seja visitado nessa manhã Que a Tua luz possa brilhar Na vida dessa pessoa Que o Senhor possa hoje Trazer alegria Para o coração Dessa pessoa que ora comigo agora Senhor Que aconteça algo maravilhoso Que chegue até essa pessoa Uma boa notícia Que chegue até essa pessoa Uma novidade Que encha o coração dela De alegria nesse dia Oh, meu Senhor Cuida então dessa pessoa Cuida da família dela Cuida de todos Em nome de Jesus E abençoa com o Teu poder Eu oro, meu Deus Por todos, meu Senhor Que tem pedido oração para nós Pessoas que pedem ajuda Que pedem socorro Pessoas que deixam Seus pedidos de oração Aqui nos comentários do canal Então que cada pessoa Venha ser visitada Neste dia, nesta manhã E que seja abençoada Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós te pedimos E agradecemos Na certeza De que o Senhor já está na frente Abençoando esse dia Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Repita comigo, por favor Meu Deus e meu Pai Em nome do Senhor Jesus Eu coloco esse dia Nas Tuas santas e poderosas mãos E eu te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora respira bem fundo E diga graças a Deus Se você quiser Deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários Do nosso canal Pode deixar aqui embaixo Que eu estarei orando Em particular Por você Compartilhe também Essa oração Com aqueles que você conhece Com aqueles que Você tem contato Eu vou deixar aqui pra você Mais orações Que vão agora aparecer Aqui no vídeo Para você ouvir Durante o dia Orações Mensagens Tudo Para abençoar você Deus te abençoe Fique com Deus E tenha Um excelente dia Fique com Deus , beijo E aí 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 Obrigado.